assinale a concordância verbal, olha aqui, gente, errada, errada, é muito importante que você marque, ó, a concordância verbal errada, aí a gente vai pro R, e a gente vai ter a noção na opção A, já é uma hora da tarde, singular, o verbo, uma hora da tarde, singular, então a concordância tá bem tranquila aqui, então essa daqui é certa, não é essa que vamos marcar, porque a pedida A errada, opção B, olha a regra aqui, ó, de verbos impessoais, fazia três anos que ele viajara para Belém, viajou para Belém três anos passados atrás, então olha o verbo fazer, indicando o tempo passado, o tempo decorrido, verbo impessoal, na terceira pessoa do singular, então fazia três anos que ele viajara para Belém, certo também, não é essa que precisamos, temos de marcar A errada, opção C, na reunião só havia, olha aqui, verbos impessoais novamente, gente, verbo haver, no sentido de existir, verbo impessoal, mantém-se na terceira pessoa do singular, então havia cinco representantes do sindicato, certo também, vamos seguir, deve existir, pelo menos, mais de três documentos guardados, opa, olha aqui, meu povo, locução verbal, o deve, VA, VA é verbo auxiliar, o existir, VP, verbo principal, vejam aqui que o verbo principal é o existir, o existir é impessoal, gente, não, o haver no sentido de existir é impessoal, se fosse o haver, deve haver, estaria certo, mas é o existir, aí a gente tem que olhar o sujeito, deve existir pelo menos mais de três documentos guardados, aí não, mais de três documentos guardados, ideia plural, então, como existir não é impessoal, o auxiliar dele vai para o plural, concordando com o sujeito, então, devem, devem existir pelo menos mais de três documentos guardados, devem existir pelo menos mais de três documentos guardados, opa, está errada, é o que precisamos, mas vamos confirmar a outra, a última, qual dos três cientistas ganhará, opa, olha aqui o pronome interrogativo, no singular, ganhará, singular, só vale concordar aqui no singular, então, a opção E está certa também, logo, nossa resposta está na opção D, nossa resposta está na opção D, o certo seria, devem, existir, o certo seria, devem, opa, vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e gabaritar a prova da PEMERG, a provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico, por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação, se liga na parada, aqui o papo é reto, edital na praça, o papo é reto, você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, de acordo com o edital da PEMERG, o módulo, a surpresa está aqui, o módulo, um curso de português, de acordo com o edital da PEMERG, e o mais importante, nas aulas você terá um suporte, você vai ter acesso ao suporte, tira dúvida do aluno, abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida, você não está sozinho, e mais quatro bônus, é isso aí, tá? Mais quatro bônus, não parou aí não, você ainda vai ter acesso a quatro bônus, né? Bônus 1, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática, bônus 2, lista de reforço, ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF, bônus 3, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas, com o método MPP, galera que gosta de e-book, e o principal, um curso de exercícios da banca IBADE, é isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria, Marcão, quero comprar esse curso, então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais, mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo, um descontaço para você fechar agora a sua aprovação, para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço, cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere, né? Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente, porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu.